Se eu não puder Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra Sozinho Se eu não puder te esquecer Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer 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 Nice!